Minhas caras, meus caros, a semana promete ser bastante quente na CPI da Covid-19 e o governo está em desespero. A evidência disso foi a manifestação golpista, que vocês viram, as manifestações no dia 1º de maio, com o estímulo do presidente da República. Aliás, o lema era muito interessante, como é mesmo eu autorizo. Autorizo o quê? Ah, intervenção militar. Ah, que pena, tiozões, tiazonas. Não vai dar, né? Porque a Constituição não autoriza. Aliás, a Constituição nem os autoriza a fazer isso que vocês fizeram, né? Porque é crime. Ah, sim, o presidente sobrevoou uma manifestação golpista em companhia do general Heleno, chefe da segurança institucional. Que coisa curiosa, né? Isso explica o hospício que é esse governo, né? O chefe da segurança institucional sobrevoa um ato golpista para saudá-lo, né? Bom, isso é, insisto, desespero. Na terça-feira, depõe Luiz Henrique Mandetta, que deixou o ministério no dia 16 de abril do ano passado, e Nelson Teich, que o substituiu e caiu fora menos de um mês depois, no dia 16 de maio. Certamente terão muita coisa a dizer. Sobre as orientações que receberam do presidente da República, né? Substituiu Teich aquele que era seu secretário executivo, Eduardo Pazuello, o general. Que assumiu o cargo no dia 16 de maio de 2020. Havia no país 15.662 mortos. Dez meses depois, quando ele deixou a pasta, no dia 28 de março, as vítimas eram 298.843, as vítimas fatais. Atenção, general, para o desempenho. Na sua gestão, as mortes cresceram 1.808%. Elas se multiplicaram por 19. Um pouquinho mais. Ah, mas não podemos culpar o general por isso? Não podemos culpar o governo por isso? Ora, vejam. Fizeram de tudo que estava ao seu alcance. É mesmo? Sim. Eu me lembro, por exemplo, deixaram de comprar as vacinas que a Pfizer ofereceu. Distribuíram o kit cloroquina. Criaram um aplicativo picareta para que as pessoas botassem ali os seus sintomas. E o remédio era sempre o mesmo. Cloroquina, zetromicina, não importava idade, sintoma, nada. A crise de oxigênio em Manaus, que depois se espalhou pelo resto do Brasil. A falta de remédios para intubação. A ausência de uma campanha nacional de esclarecimento. A sabotagem da Coronavac. No dia 21 de outubro do ano passado, Bolsonaro dando a ordem, suspenda o protocolo de compra da Coronavac. No dia 22 vai visitar Pazuello, no hotel das Forças Armadas. O general está lá de molho porque estava com Covid. E o general diz a frase gloriosa, um manda, o outro obedece. Meus queridos, Pazuello terá de dizer se as escolhas foram só suas ou foram escolhas do governo. Ou então, ele que arque com o peso de todos esses desatinos. Aqueles ombros largos que ele desfilou no shopping em Manaus quando estava sem máscara. Então, suportarão o peso do que ou é omissão ou pode ser crime. O senador Randolfo Rodrigues decidiu fazer um requerimento de convocação também de Anderson Torres, ministro da Justiça. E faz muito bem porque eu dei um alerta inicial, já escrevi a respeito, já me manifestei no próprio programa É da Coisa. Afinal de contas, o ministro concedeu uma entrevista sugerindo que pode colocar a Polícia Federal a serviço do governo para atuar na CPI. Quer colhendo informações, quer, há sugestão, fazendo novas investigações. A Polícia Federal serve ao Estado brasileiro, não serve ao governo brasileiro. E assim espero que a direção geral cumpra esse mandamento. De qualquer modo, o ministro falou coisa perigosa e tem de se explicar. É isso aí.